Carnaval Quero de novo cantar Vai, tristeza, tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Laraiara Vai, tristeza, tristeza Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Laraiara 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 Quero de novo cantar Laraiara 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 Quero de novo cantar Madureira chorou Madureira chorou de dor Quando a voz do destino Obedecendo ao divino A sua estrela chamou Madureira Madureira chorou de dor Quando a voz do destino Obedecendo ao divino A sua estrela chamou Gente modesta Gente boa do subúrbio Que só comete distúrbio Se alguém lhe menosprezar Aquela gente Que mora na zona norte Até hoje chora a morte Da estrela do lugar Madureira chorou Madureira chorou de dor Quando a voz do destino Obedecendo ao divino A sua estrela chamou Ai, barracão Perdurado no morro E pedindo socorro A cidade A teus pés Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Barracão de zinco Barracão de zinco E pedindo socorro A cidade A teus pés A teus pés Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobretão infeliz E aproveita Aproveita hoje Porque a vida é uma só Ou amanhã quem sabe Se é melhor ou se é pior Deixa correr bruxo Esquentar não é legal Se o braço é tesoureiro A gente acerta No final pode crer Pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval E aproveita Aproveita hoje Porque a vida é uma só Uma só Uma só Deixa correr bruxo Esquentar não é legal Se o braço Se o braço é tesoureiro A gente acerta A gente acerta Pode crer Pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval E dança E dança e canta Dança Canta Pula-se forte Levanta a poeira do chão Deita Rola Vai ter um forte na bola Com disposição Brincar Samba Pra quem tem sangue De bamba Tudo é natural Se o braço A gente acerta Pode crer Pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval Fla-la-ya Fla-la-lo-ya-la-ya Fla-la-lo-ya Fla-la-lo-ya Fla-la-ya-la-ia Dadau Fla-la-la-la-la-ya Hey!